E aí minha gente, você tá curtindo aí o canal do Guga, estamos aí com o paredão da treta É os memes mais engraçados aí, mais loucos Você vai curtir aí o paredão da treta, os memes falados em vídeos E vambora minha gente, obrigado aí pelos novos inscritos aí, vamos pro nosso paredão Curte aí o vídeo aí galera Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Que viagem é essa, véi? O miserável é um gênio Lorena fez eu pagar R$ 6,70 Um trenzinho assim aqui ó, ruim Ruim, não tem gosto de nada Tá mentirando? É muito bom Que muito bom o quê Lorena, isso aqui é horrível Tem açúcar Não tem nada de açúcar, isso aqui é uma gelatina cara A gelatina é mais cara que eu paguei No mercado é R$ 39,00 Caro É caro e ruim, muito ruim Meu Deus, não compra esse trem aqui, muito péssimo Entra Entra, eu entro Entra Entra, por que não entra? Por que não entra, por que não gosta? Agora lascou demais, se não é, se tu é doido, eu entro na hora Agora eu vou Posso voltar Depois de eu entrar, eu quero ver eu voltar mais Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Oi Oi Você vai morrer Isso aí galera, você tá com o que eu vou dar Estrada Não vai correr tu mesmo, isso é mó parar É o canal do Guga Vídeos aí semanal Já vizinho que vai dar merda isso Se você não é inscrito do canal, corre lá minha gente Corre lá e se inscreve no canal É o canal do Guga É o paredão da treta Estamos aqui semanalmente com super Paredão Paredão É armada aí gente Ai que delícia Não peguei Isabel Não peguei Isabel Boa! Boa! Espera aí! Apega essa peça aí, viu? Não diga uma coisa, respira nesses dez segundos, não? Olha, assim, tem gente que respira muito e outros pouco. Eu geralmente dava três chupadas. Então ele é? É. E segurava, né? Dá uma respirada aqui. Filhão da manha. Ele é esquizofrenico, é esse mesmo. Isso é maluco, é? Aproveita quem ia ser mais cura, cara. Deixa de ser safada. Gente, eu tava aqui agora comendo balafine. Sai por um segundo. Mentira! E olha quando eu volto isso aqui. Me dá queixinho? Essa graça é o que vai tirar a gente das esposas. E o que vai tirar a gente das esposas? E aí? E aí? Terminais Música 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 E aí Tchau Meu Deus do céu, Berg!